Queda de energia em Santo Andando da Platina, agora no finalzinho da tarde, e olha só as imagens pra você. Um cabo na rua Benedito Lúcio Machado acabou se rompendo, gente, o que ocasionou uma explosão e, posteriormente, a queda de energia em uma grande parte aqui da nossa cidade de Santo Andando da Platina. Inclusive, nas imediações ali, Vila Claro, Bordeon ali, certo? Nas imediações ali da rua Benedito Lúcio Machado, gente, nas extensões ali, acabou a energia. Aqui no centro, nós sentimos, exatamente, aqui no centro, a gente que tá aqui no Platina Shopping, ficou sem luz aqui, pelo menos aqui, uns 5 minutinhos, certo? E você, sabendo dos detalhes, o porquê que acabou a energia, aqui na tela do programa Tribuna NPTV, as fotos passando pra você aí, ó, com exclusividade, viu? Inclusive, agradecer o nosso grande parceiro, locutor comercial, Dione Araújo, que cedeu as imagens aqui pra gente no programa Tribuna NPTV, tá bom?